O jogo contra o Brusque desta segunda-feira é pela semifinal da Copa Santa Catarina. A partida em casa tem início previsto para as 8h10 da noite. O Atlético Tubarão terminou a primeira fase da competição em terceiro lugar na tabela. A equipe do Brusque é uma equipe que é muito rápida no ataque, é uma equipe que gosta muito de atacar. Então é saber se defender bem, saber se está próximo do adversário para não deixar receber sozinho, como o Pingo tem pedido para nós. Sempre já sair, sair marcando, estar próximo do adversário para não dar esses espaços. Na última rodada da primeira fase, o Peixe também enfrentou o Brusque. O jogo que aconteceu em casa no dia 31 de outubro não terminou bem para os tubaronenses, que perderam a partida por 4x3. Foram gols de um pouco de baixo nível de concentração, como a gente diz. Algumas bolas que eles encontraram, passes com jogadores livres. Isso não pode acontecer dentro de uma partida, você ter um jogador totalmente livre no seu campo de defesa. Enquanto a torcida, a gente pede que eles venham nos incentivar, venham acreditar no clube, no grupo. O grupo tem certeza que tem condições de classificar, não é uma derrota que vai abalar. O time vinha de 8 jogos sem derrota, então o time sabe que vinha fazendo um bom campeonato. Infelizmente, dentro de casa, não conseguimos fazer grandes jogos, mas isso também a gente não leva muito em consideração, porque o time vinha com 8 jogos sem derrota, então a torcida tem que acreditar.